Filho, tem um rato aqui, me ajuda, me ajuda, por favor, pelo amor de Deus Ah, mano, ainda deitei um Ah, tá bom, mãe, mata aí, já vou, já vou Moleque, me ajuda, ele tá indo pro teu quarto, ele tá indo pro teu quarto Mais um boia, mano Que, mãe? Deixa, deixa o pobre do bicho, pode deixar Matou o rato, meu filho Tyn-Tyn-동-Dô-dô Como often Mal porque T Shift Oh